Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Seja bem-vindo ao canal Projeto Básico. Vou iniciar o vídeo hoje aqui mostrando a extrusora que eu ganhei do Jefferson. Muito bacana a extrusora que ele imprimiu para mim. Fiz também aqui a instalação do eixo Y, que é aquelas peças impressas em PLA. Então esse aqui é um cubo de calibração. Ainda tem que fazer alguns ajustes na impressora 3D, mas dá pra ver que já melhorou bem a qualidade das impressões. Estou usando aqui um display de 128x64. Está sendo utilizado aqui o cartão de memória. Aí não necessita utilizar o notebook. Então funcionou até bem esse sistema aqui, embora ele dê um pouquinho de vibração. Mas em relação aos outros eixos Y que eu estava utilizando, ficou bem melhor esse sistema aqui. Eu comprei alguns materiais essa semana, já chegou uma parte já. Vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu comprei o material. Com o pessoal super bacana, que estão apoiando também essa impressora 3D de baixo custo. Vou deixar também o link do local que eu comprei o filamento. Beleza? Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário também aqui embaixo. E até mais!